Música Algumas bananas nativas podem ter níveis tão altos de carotenoides que chegam a ser próximos aos encontrados nas cenouras. Outras variedades contém ainda um carotenoide amarelo denominado luteína, que protege a mácula ocular, melhorando a fotossensibilidade e prevenindo a catarata. A banana de São Tomé, que possui casca vermelha e é riquíssima em carotenoides, é produzida no Distrito Federal apenas por um pequeno agricultor da cidade de Braslândia. A variedade, como outras encontradas apenas em pequenos cultivos, muitas vezes desprezadas como alimentos, pode representar um excelente nicho de mercado para os pequenos produtores. Nesse caso, nós estamos diante de uma banana colorida, que tem uma coloração diferente. Quando ela é verde, ela tem uma coloração bem arrocheada e quando ela amadurece, ela fica com a cor amarelada, avermelhada, algo distinto, diferente das bananas comumente que a gente vê no mercado. Essa banana não tem uma comercialização muito intensa, mas ela tem uma vantagem muito grande, que ela tem um teor alto de carotenoide, que é um precursor da vitamina A e que é muito interessante na alimentação humana. E essa coloração bastante amarelada, principalmente da polpa, dessa parte da casca aqui aderente à polpa, mostra que ela é bastante rica nesse elemento carotenoide. Então é uma banana bastante interessante, principalmente visando enriquecer o valor nutritivo das nossas bananas que são consumidas. Então os nossos pesquisadores da Embrapa estão tentando transferir essa característica, esse gene que dá essa cor amarelada, que é o que transmite esse carotenoide, para as variedades comerciais, tipo da Nanicão, da Granane, que nós cultivamos e comemos no Brasil e que é utilizada no mundo inteiro. No início as pesquisas voltavam-se mais para a identificação de genes resistentes a doenças, por ser um dos maiores problemas enfrentados pelos bananicultores no Brasil. As perdas na produção de banana, nas fases de pré e pós colheita, podem ser de 30 a 40%, o que representa prejuízos de aproximadamente 700 milhões de reais por ano. Com o avanço das pesquisas de nutri-genômica e biofortificação na Embrapa, os estudos passaram a se concentrar nos aspectos nutricionais da banana. Atualmente são clonados genes da polpa da fruta, onde estão os carotenoides. A banana é cultivada em mais de 80 países tropicais e é o quarto alimento mais consumido em todo o mundo. O Brasil é o terceiro maior produtor mundial e a banana é a segunda fruta mais consumida no país, cerca de 4 milhões de toneladas por ano. A produção brasileira está estimada em 5,92 milhões de toneladas, em área total de aproximadamente 528 mil hectares. A produção brasileira está estimada em 5,92 archive. A produção brasileira está estimada em 5,92 milhões de toneladas por ano. A produção brasileira está October 8, Obrigado.